Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma receita do canal Delícias da Cintia Nossa receita de hoje é um sorvete super lindo, delicioso e que é uma ótima ideia para você fazer de sobremesa no Natal Mas que depois que você provar, vai querer fazer sempre Porque essa é daquelas sobremesas que não dão vontade de parar de comer Então fique até o final do vídeo, porque hoje vou te mostrar como fazer uma deliciosa calda de frutas vermelhas para acompanhar esse sorvete E como decorar para ficar com uma linda apresentação no seu Natal E vamos a receita! Em uma forma de pudim, coloque 180 gramas de açúcar 100 ml de água Misture bem e ligue o fogo Quando começar a ferver, baixe o fogo e deixe fervendo até ficar com a cor de caramelo É importante não ficar mexendo o caramelo para não ficar açucarado O caramelo dá ponto sozinho, é só cuidar para não deixar queimar Quando estiver no ponto, desligue o fogo e distribua na forma Pessoal, estamos muito felizes, pois no momento em que estamos gravando esse vídeo O nosso canal chegou a marca de 10 mil inscritos Quero deixar registrado aqui a minha gratidão por todo o carinho que temos recebido de cada um de vocês Fazemos cada receita com muito amor e estamos recebendo todo esse afeto de volta Com essa família que só cresce Conta para mim aí nos comentários qual a receita te trouxe para o canal E o que você acha do nosso conteúdo? E não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E compartilhar essa receita para a nossa família continuar crescendo Passe o caramelo em toda a forma e reserve Em uma tigela, penere 4 gemas Acrescente 20 gramas de farinha de trigo sem fermento Misture bem e reserve Em uma panela, coloque 1 litro de leite 395 gramas de leite condensado 10 ml de essência de baunilha Misture bem Ligue o fogo e deixe aquecer Até notar que começa a formar uma espuminha Desligue o fogo E com o auxílio de uma concha Coloque um pouco desse leite dentro das gemas Misture Despeje dentro do leite Ligue o fogo e mexa até engrossar Quando chegar no ponto Faça o teste da colher Faça o teste da colher Desligue a panela Despeje o creme em uma tigela Cubra com um plástico para não criar aquela película grossa E deixe esfriar Quando o creme estiver frio Pegue uma tigela Coloque 4 claras E bata com a batedeira Até o ponto de neve Acrescente Uma pitada de sal E vá acrescentando aos poucos 80 gramas de açúcar E batendo bem Quando o merengue estiver bem firme Desligue a batedeira No creme já frio Acrescente 200 gramas de creme de leite Misture bem Adicione o merengue aos poucos Mexendo delicadamente Até estar completamente homogêneo Despeje na forma caramelizada E leve ao freezer De 8 a 12 horas Eu gosto de fazer à noite Para desenformar no outro dia Em uma frigideira grande Coloque 100 gramas de amoras 150 gramas de morangos 100 ml de água 40 gramas de açúcar Ligue o fogo E vá mexendo E esmagando as frutas Pessoal Eu estou utilizando Amoras e morangos Mas pode fazer Só de amoras Ou só de morangos Ou até mesmo De outras frutas Quando as frutas Estiverem bem cozidas E você notar Que a calda Já está engrossando Triture com um mixer Para desmanchar O restante das frutas Mas pode usar O processador Ou o liquidificador Que também dá certo Só que terá que voltar A calda para a frigideira Para finalizar Acrescente 2 colheres de sopa De suco de limão Misture bem E deixe cozinhar Por mais uns 2 minutos Em uma tigela Coloque 50 gramas de morangos Picadinhos É opcional Mas eu gosto assim Porque fica pedacinhos De morango na calda E penere A calda ainda quente Em cima dos morangos E reserve Retire o sorvete Do freezer E para desenformar Leve ao fogo Por poucos segundos Só para soltar Da forma Ajude Com uma faca Quando sentir Que soltou Retire do fogo Vire em um prato Balance a forma Você vai sentir Que o sorvete Solta Retorne com o sorvete Para o freezer Por uns 15 minutos Só para firmar As laterais Para decorar Utilize A calda de frutas Vermelhas Morangos Morangos Cortados ao meio Amoras Vou utilizar Vou utilizar Um crocante de nozes Que combina muito Com o natal E ramos De manjericão Para dar aquele toque verde Que faz toda a diferença E está pronto E está pronto Nosso lindo sorvete De natal Pessoal Esse sorvete Fica tão bonito Que dá até pena De cortar Se você tiver oportunidade Faça aí Na sua casa Porque eu tenho certeza Que toda a sua família Vai adorar Esse sorvete Delicioso Cremoso Que se completa Com a acidez Dessa calda De frutas vermelhas Super deliciosa Não esquece De deixar o seu like E o seu comentário E se ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma de nossas delícias Obrigada por assistir E até a próxima receita